Me leva, amor, por onde for, quero ser seu pai Tudo junto e misturado, cadê tá? Eu, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo E pôs meu frágil, pós-te-me cruz, o teu pinoso alava a chancurada Sei lá, a tua ausência me causou o caos No meu dia hoje eu sinto que o tempo da cura tornou a tristeza no mar Eu tô, tudo me perdoa o meu coração Não deixe ele vindo à solidão Desacupado, vou ficar a só Depois, o que a luz eu te deixaste ouvir Eu me derrubo e me tiro daqui E o meu peito se abre e desacalizou Sem fim, no segundo dia eu resolvi mudar Tirar meu pó e o coração do altar E devolver como se deve ser Noito, dizer que dele resolveu cuidar Tirar da cruz e outra cruz Tigo, faço o melhor do que me esclarecer Teu gás deve ficar em algum lugar assim Hoje, quando eu possa ver de mim Luz, encoraxe, eu tô vendo o fogo Sim, mas a vida vai passando por um vazio Estou com tudo a fogo do ar do rio Esperando a resposta, me chamo de amor Estou com tudo a fogo do ar do rio Esperando a resposta, me chamo de amor Estou com tudo a fogo do ar do rio Esperando a resposta, me chamo de amor Eu não sou mais Você Deixou Eu Amor Eu não sou mais Você Deixou Eu não sou mais 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 Um abraço, um abraço, um abraço, um beijo de um beijo Vou atacar a minha vida, eu quero amar o corpo da hora Beijo, beijo sem, beijo de uma bocada Sou da vida, minha senhora, de ninguém Vou te amar, é meu dia, meu dia É meu bem, é meu bem, é meu bem Você é meu povo, você é a bolsa, é a minha voz A você eu trajo, eu sou a minha amor E eu fiz a bolsa, pra cantar as sonhas E também vieram beijos no cadáver Abraço apertado pra você sentir Pois o que eu quero mesmo, é me deitar no leito Abraço apertado pra eu peito e depois o rei Abraço apertado pra eu peito e depois o rei Por mim sonhado com você namorada Minha noiva muito amada, teu pedaço de mulher Minha história, meu segredo, minha extrema fé Minha história, meu enredo, meu cigarro, meu cabelo Láia, 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 láia.... Você é o dedo, láia, 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 láia Você é o dedo. Amadeiro, amado, será todo o meu Amadeiro, amado, meu amigo Amadeiro, amado, será todo o meu Amadeiro, amado, eu sou todo o meu Vem logo, vem cura teu nego, que chegou de pobre lá na boemia Vem logo, vem cura teu nego, que chegou de pobre lá na boemia Vem logo, vem cura teu nego, que chegou de pobre lá na boemia Sofri Até que me afastar De ti Não chorir Não chorir Ou até Sorri Mas não funciona Eu sei As recursos que Me senti Sempre sonharam Só mais Até o amor E pelos mentes Eu arrengo Mas não tem Mas desgastamos Desgastamos Mas mesmo assim Eu acredito Amém Quando a saudade Bate o poche Eu me possui É na sua Com a minha culpa Naqueles momentos Quintes Em que se acelerar O teu corpo Já estava Na minha casa E você fala Quando o teu corpo Eu tenho A minha casa Eu me ensina O teu corpo Eu me sou Quando o teu corpo Eu me senti Amém. 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 Espera aí, vocês dois. Vem cá. Agora, vamos aqui. Gente, esse aqui é o Kildare. Ele é o Vassotelli. São amigos. Quando eu falo pra vocês, lá do Alpendre, aqui nós estamos na Sempetista. Então, gente, quando vier a Fortaleza, ó. Sempetista. Sempetista. A qualidade musical é essa. Agora, um abraço a todos. Vamos...